Gumball com certeza é uma série muito amada aí por vocês e também por mim Cara, essa criação aí da Cartoon Network, eu lembro que eu via muito quando eu era moleque, tipo lá em 2014 Quando eu ficava até tarde, não sei, umas 10 horas da noite pra ver os novos episódios que lançasse ou coisa do tipo Era um negócio muito doido, tá ligado, cara? E também com um visual muito marcante, uma série muito boa E como sabemos, ia ter um novo filme de Gumball, confirmadíssimo, entendeu? Eu ia passar na HBO Max e tal, o pessoal tava hypado, eu lembro que eu fiz até vídeo na época Mas infelizmente, pessoal, a Cartoon Network tá fazendo trambiqueiragem de novo E infelizmente, a série veio a ser cancelada ontem E no vídeo de hoje, iremos dar uma olhada nessa tragédia, que é mais um capítulo do apocalipse da HBO Max Primeiro, eu vou dar um background da situação pra vocês A era dos desenhos 2010 da Cartoon Network tinha acabado mais ou menos em 2020 E aí a Cartoon foi basicamente, praticamente, totalmente renovada para a audiência Com desenhos diferentes, trazendo franquias diferentes Entretanto, nesse espaço de tempo, muitos sentiram falta de Gumball, por exemplo E assim, a Cartoon começou a repensar esse fim E então, tivemos o filme do Gumball anunciado em fevereiro de 2021 Que traria toda a equipe original para trabalhar no que, naquele momento, muitos acreditavam ser o fim definitivo da série Só que aí, pessoal, a Cartoon Network anunciou também uma nova série de Gumball Dizendo que tanto o projeto do filme do Gumball, quanto da série, e que iriam rolar Tipo, tava anunciado aí, pessoal, que ia rolar mesmo uma nova série de Gumball O que era, simplesmente, zero vacilo, rapaziada Mas, tipo, por que que isso eu já achava estranho? Bom, tem a ver com a logo do anúncio da série, escrito HB O que isso significa? Significa que o novo projeto não iria ser exatamente já da Cartoon Network Já ia ser um negócio que demonstrava que realmente os caras estavam começando a querer jogar fora a Cartoon Network E sim, sendo feito por um novo estúdio da Hanna-Barbera O Hanna-Barbera Europe E bom, a Hanna-Barbera é meio que a mãe da Cartoon Network Estando por trás de Scooby-Doo, Flintstones e muitos clássicos E, tipo, esse estúdio Hanna-Barbera Europe Também iria trabalhar no filme Mostrando como era um estúdio de extrema importância Parecia, né? Surgindo para os trabalhos cartonescos da Warner Media A nível de ter até o nome Hanna-Barbera Um nome tão grande que não era usado há tantos anos, entendeu? E, tipo, tinha até o Ben lá A cabeça lá da série original trabalhando no projeto E essa série seria uma das primeiras desse novo estúdio europeu Da Hanna-Barbera Uma das séries que realmente estaria envolvida No surgimento dessa nova fase de expansão da Hanna-Barbera Que, caso vocês não saibam A marca Hanna-Barbera estava em queda Desde os anos 90 e meio que morreu nos anos 2000 Ficando só para coisa pequena, né? Porque a Cartoon Network acabou dominando Mas, aos poucos, foi se tornando um estúdio com nome próprio Visual próprio e filosofia, né? Até que, né? A Cartoon Network acabou dominando aí a Hanna-Barbera Mas que, no fundo, ainda tinha um pouco da alma dela E, realmente, cara Essa série era muito estranha Na questão de, realmente, ser uma série da Cartoon Network Que, no fundo, iria funcionar mais com o pontapé Para a volta da Hanna-Barbera aos holofotes Do que algo, né? Da Cartoon Network Mais uma vez, parecendo aí um abandono da Cartoon Network Porque tinham fechado o estúdio da Europa Da Cartoon Network E tinham colocado aí esse Hanna-Barbera com os funcionários, né? Aos poucos, abandonando até na Europa O nome Cartoon Network Mostrando como era realmente uma esperinha aí Para um tornado bem absurdo E, bom, rapaziada Chegou esse tornado E, em 2022, está vindo junto de um apocalipse Diversos desenhos da Cartoon Network Estão sendo cancelados e retirados Da HBO Max e Cartoon Network Uma lista gigante de desenhos está desaparecendo Além de diversos projetos estarem sendo cancelados Como eu já falei no meu vídeo anterior Mano, está rolando, tipo, o pior apocalipse que você possa imaginar Está literalmente sumindo tudo Os caras estão fazendo uma reestruturação Que está sumindo desde projetos que estavam sendo terminados Até obras prontas Por exemplo, o filme da Batgirl Que já está tudo gravado Estava na pós-produção Foi cancelado do nada E o projeto foi, tipo, exterminado Sim, um filme que já estava na pós, entendeu? Só tinha efeito especial para fazer Já tinha tudo gravado Foi cancelado Um absurdo, velho Se fosse só isso Já seria algo muito nojento de se ver rolando aí, né, rapaziada? Já seria algo horrível Entretanto, desde respeito da Warner Discovery Vai muito além disso Pois está rolando um apocalipse mesmo Criadores e artistas que trabalharam lá estão abalados Pois a Warner Bros. Discovery Removerá uma enorme lista de animações De vários lugares da internet e da televisão Desde o HBO Max Até o YouTube Vários desenhos estão virando Lost Media O KKO Close Enough Infinity Train Aquaman Rei de Atlantis Tio Avô Victory Valentino Vários desenhos Até o recente que saiu, tipo Pô, nem tem um ano direito aí O Elliot da Terra, cara Foi para o Vasco no HBO Max Coisa nova aí da Cartoon Network Sim, mano Tudo isso do nada desse jeito Além do mais Diversas séries e criações De mais de 37 funcionários e divisões da Warner Discovery Foram jogados no lixo E não só isso A Warner Discovery planeja ainda mais mudanças drásticas para o futuro Querendo cancelar mais desenhos e episódios que iriam lançar Como eu já avisei até em vídeos anteriores E eu quero deixar bem claro Que essas remoções não se limitam a programas que já passaram Tem programas que tem episódio pronto para lançar Ou que estavam em produção Que acabaram sendo cancelados do nada Durante esse período duro De diversos cancelamentos Que estão acontecendo por aí na Warner Discovery E que tem mais cancelamentos vindo por aí, tá? Mano, o criador do titio-avô tinha que ver O cara entrou em colapso Enlouqueceu Postou uma foto lá do titio-avô atirando na cara Coisa bem pesada O cara ficou abalado Porque o programa dele foi retirado, entendeu? E tipo, ninguém mais vai conseguir ver, mano Meu Deus E cara, foi uma coisa horrível Vários desenhos Trem infinito Mano, muita coisa da Cartoon Network foi pro lixo E também muitos dos funcionários não vão ser pagos, entendeu? Muitos dos artistas desses desenhos que iriam ser lançados Não vão ser pagos por causa dessa reestruturação E agora, infelizmente A mais nova vítima é Gumball, rapaziada De acordo com o TV Line A Warner cancelou seis projetos animados aí da Cartoon Network e HBO Max Incluindo uma nova série do Batman pra Cartoon E o filme de um incrível mundo de Gumball Que não irão mais passar na Cartoon Network Muito menos no HBO Max e afins O site afirma que os projetos Em sua maioria da Warner Brothers Animation Tentarão ser vendidos para outros estúdios Mas a chance é muito pequena E não vai sair de jeito nenhum na HBO Max e Cartoon Network Por exemplo, cancelando também a série Batman Caped Crusader Que é uma série lá do Bruce Timm Que era uma que eu tava esperando muito Porque eu sou muito fã do Batman Na série animada lá dos anos 90, cara Que ele criou, entendeu? Ele também escreveu lá Batman Arkham Island, Batman Arkham City Alguns dos meus Metroidvanias favoritos, tá ligado? É lamentável ver o lixo que a Warner Discovery tá sendo E que inclusive eles tão se ferrando muito Fazendo essas decisões ridículas Perdendo mais de 2 bilhões de espaço em ações E ano passado muitos falavam que Ah, Joey, você tá louco em falar que a Cartoon Network Tá em queda, que vai acabar Que vão cancelar projetos Mas agora temos as provas nas mãos Que a Cartoon Network tá entrando em morte Lentalmente perdendo seus projetos E no máximo permanecendo com coisas ridículas Como o Cartoonito É uma era sombria para nós Amantes dos desenhos animados E realmente, cara, eu queria muito que eu estivesse errado Mas infelizmente Essa é a queda amargurada da Cartoon Network E bom, pessoal Esse é o mais um videozinho Dessa vez da tragédia da Cartoon Network Cancelando o novo Gumball E vários desenhos Eu espero que tenham curtido o vídeo Patrocine o Game Nacional A incrível publisher brasileira de games Para a Nintendo Switch Que vem revolucionando o mercado nacional De desenvolvimento indie Publique seu jogo com eles Em busca do grande sonho De ter seu game nos consoles Poste publicação para a Nintendo Switch Link no fixado Ai, eu quero agradecer a todos Que estão me acompanhando Apoia-se, não seja membro E também na monetização do canal Cara, sério mesmo Obrigadíssimo E se você quiser ajudar E claro, tiver uma condição financeira estável Eu vou ficar extremamente grato, mano Mas olha só, de vocês Seriam os meus obras de uma grandiosíssima ajuda Sério mesmo, pessoal Obrigadíssimo Vocês são nota infinito E se você for novo para essas bandas Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho Para você sempre saber Que eu estou postando um videozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse videozinho Com seus amigos nas redes sociais E é claro, comentar Eu irei lhe responder Com certeza absoluta, meu amigão do peito E é isso, como sempre Obrigadaço por assistir até agora Se por acaso não nos virmos Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu Bom dia, boa noite Bom dia, boa noite Bom dia, boa noite